Olha, Leandro Você ficou ruim? Anda, senhor Estou filmando tudo Está doido? Vai Não 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 Está doido Ela está deixando Ela está acabando cara de abatido é difícil me acompanhar velho olha como? olha como? sabe como? Grant carne carne olha carne olha oca Bem forte. Não vi nenhum na cabeça, hein, hein? Que bom. Você quer matar a nóis. Você me deu uma sessão na barriga. Me deu uma sessão na barriga. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou aqui, eu não sei. Eu estou aqui em um tempo que eu fiz. Ok. Bem. Acabou.